E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês E no vídeo de hoje a gente vai estar jogando um joguinho aqui do Freevick O nome dele é Walking Drug Eu não sei o que é ainda, tem a ver com zumbi Tá, vou começar na primeira fase E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau.